Como afastar os morcegos da propriedade? Essa é a dúvida de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater responde. O Emater Responde de hoje vai conversar com a veterinária da Emater, Thais Michel. E ela vai responder a dúvida da nossa telespectadora, Maria Lúcia dos Santos Brás. Ela nos escreve de Bairro Novo, Brasília, Senador Pompeu. Ela pergunta como ela pode fazer para afastar os morcegos da sua residência. E aí, Thais, quais são as dicas então para Maria Lúcia? Então, pessoal, a gente vai falar que é um problema recorrente, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E para a gente evitar, na verdade, a presença desses animais, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre eles. A gente tem mais de 1.200 espécies de morcegos registradas no Brasil. Só duas dessas espécies que se alimentam de sangue. E elas geralmente evitam o contato com o ser humano e elas ocorrem mais na natureza mesmo. Essas espécies têm um importante papel ecológico. Os morcegos têm essa função também. Então, muitos deles se alimentam de pólen, são polinizadores, alguns de insetos, outros se alimentam de frutas. Então, eles têm esse importante papel ecológico na natureza. E eles são animais na nossa fauna nativa, portanto, eles são protegidos por lei. Qualquer manipulação que você vai fazer dessas espécies, você precisa da autorização do órgão ambiental. E de preferência do órgão sanitário também, porque eles também são transmissor de diversas patogenias, como a raiva. Mas, para evitar, na verdade, não existe um segredo muito complexo. Existem algumas estratégias que a gente pode usar para tentar diminuir a presença deles. Como eles são animais noturnos, eles buscam esses abrigos exatamente para poder fugir da claridade do dia. Então, sabendo desse comportamento, o pessoal tem usado muito telhas transparentes, que já existem no mercado. A instalação de um foco de luz dentro desse forro, desse ambiente, para que você tenha uma iluminação maior. Existem até equipamentos eletrônicos que o pessoal usa hoje em dia, que emitem sons que também afugentam essas espécies. Mas a gente sabe que nenhum desses métodos é 100% eficaz. O que se faz mesmo para evitar que esses animais permaneçam ou que retornem para esses ambientes é tentar descobrir por onde que eles estão entrando dentro desses espaços. Então, uma das estratégias seria tu ir nesse espaço durante o dia, que daí pela claridade tu consegue ver onde estão os focos de entrada. Ou então, de noite, também observar no final da tarde, que é o horário que eles saem para se alimentar, por onde que eles estão saindo, e fazer a vedação desses locais. Só que essa vedação não pode ser feita de uma forma permanente, definitiva. Tu poderia fechar grande parte desses buracos, e daí a gente tem vários equipamentos que se usa, desde a espuma expansiva, telas, existem umas proteções também que se usa para isso. E alguns locais tu teria que deixar aberto naquela primeira noite, para que eles possam sair, e tu faz uma vedação que a gente chama de parcial, tu coloca uma bucha de pano, alguma coisa que tu consiga remover depois. Passa umas duas horas depois de entrar a descer, tu fecharia esses espaços, esses que ficaram abertos ainda, e esses morcegos que saíram para alimentar, quando eles voltam, eles acabam encontrando esse bloqueio e não conseguem entrar no ambiente. Só que nem todos esses animais saem no mesmo horário, então provavelmente alguns ficaram lá dentro. Então no outro dia, antes de entrar descer, eu abro esse espaço, deixo eles saírem, e a tendência deles é sair, porque eles já não se alimentaram na noite anterior, fecho umas duas horas depois, até eu ter certeza que todos os animais saíram. Eu vou ter que repetir ao longo dos dias esse procedimento. E quando eu tenho certeza que o espaço não tem mais nenhum animal dentro, daí eu posso fazer a vedação permanente desses locais, usando aqueles equipamentos que eu falei anteriormente. E esses animais, Thais, eles representam algum risco de saúde para as pessoas? Sim, tanto o fato de tu adentrar nesses locais onde eles estão habitando, pela questão dos dejetos deles, também é um perigo, de a gente estar aspirando nesses locais, como a transmissão da raiva, que seria uma das principais doenças de preocupação de saúde pública. Então, assim, como o morcego é um animal noturno, a gente sabe que o comportamento dele é esse, se eu encontrar algum desses animais durante o período do dia, não é o comportamento habitual dele. Então, tem alguma coisa errada. Provavelmente, esse animal está contaminado com alguma doença, como a raiva. Inclusive, ele é um animal que também se contamina com a raiva e também acaba morrendo. Então, assim, evitar ao máximo mexer nesse animal e alertar os órgãos de saúde para que eles possam fazer o recolhimento desses animais, para continuar esse monitoramento da questão da raiva.